Vem cá, devora a vida agora E antes que passe, que passe a sua hora Não marca a touca, não demora, não enrola Vem cá, devora a vida agora E antes que passe, que passe a sua hora Não come bola, não demora, não enrola Não vai jogar seu tempo todo fora Esperando a eternidade, tão cansada de esperar Não vai querer cair em conversa mole Tão cheia de nove horas Não temo a aurora despertar O que é teu não tarda em encontrar A flora não demora a florar E cada estação renova o luar Não temo a aurora despertar O que é teu não tarda em encontrar A flora não demora a florar E cada paixão renova o olhar Vem cá, devora a vida agora E antes que passe, que passe a sua hora Não marca a touca, não demora, não enrola Vem cá, devora a vida agora E antes que passe, que passe a sua hora Não come bola, não demora, não enrola Não vai jogar seu tempo todo fora Esperando a eternidade, tão cansada de esperar Não vai querer cair em conversa mole Tão cheia de nove horas Não temo a aurora despertar Não temo a aurora despertar O que é teu não tarda em encontrar A flora não demora a florar E cada estação renova o luar Laia, laia, laia Laia, laia, laia Não temo a aurora despertar Não temo a aurora despertar O que é teu não tarda em encontrar A flora não demora a florar E cada paixão renova o olhar Aplausos